Eu olha com a minha tropa no shopping mais caro Hoje o meu fielzinho vai marolar Escolha a joia mais linda e o traje mais raro Depois cola no meu show que nós vai embrasar Sinto pena do que desacreditou de mim E pros falso me desculpa, esse não é meu fim Desde novo eu sabia que haverá Muito novo e tanta coisa pra alcançar Não é fácil avançar na vida, o mundo é o mais subido Uma hora gigante, o varo despencou Tem que aproveitar cada batida, foca lá em cima Calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Tô cheio de ódio do governo, mas também é interno Tô cheio de ódio do governo, mas também é interno Deu nada e só me tirou Minha nozinha me tira como espelho Vai pra cima deles, vem se deixar forte quem te ajudou Esse jogo é só pros manos que sabem jogar Se for fraco eles vão te pôr no seu lugar Não é fácil avançar na vida, o mundo é o mais subido Uma hora gigante, vários despencou Tem que aproveitar cada batida Foca lá em cima, calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Louisville, tchu em tchu Traz a bem, vola Faça dinheiro, se mantenha vivo Quem cede a ver no que é vitória Bota meu nome na história, eu tô pronto pra morrer pelo que acredito Mas faça dinheiro, se mantenha vivo É que eu quero bem mais que a sobra Domina o mundo lá fora, que a vida é curta e nada é definitivo E quem vê nem pensa aqui, no último ano Quase entrega ao fracasso nas noites em claro Hoje tava a desistir, fiz a multidão sorri chorando isolado Milhares de seguidores, ninguém do meu lado Alguns meses atrás com dinheiro contado Em questão de três meses tripliquei o salário O velho sábio disse aproveite o momento Melhore seu desempenho Porque a vida é curta, eu espero que se curta Enquanto luta quanto tempo, eu tô pelo prêmio Meus irmãozinhos deram a vida por menos Sei que alguns desses manos morreriam pelo luxo que eu tenho Faça dinheiro, se mantenha vivo Quem cede a ver no que é vitória Bota meu nome na história, eu tô pronto pra morrer pelo que acredito Mas faça dinheiro, se mantenha vivo É que eu quero bem mais que a sobra Domina o mundo lá fora, que a vida é curta e nada é definitivo E pra chegar aqui, nego, eu me entreguei de alma E até cem sorridores que sente sem reclama Nego, eu dividi, aprendendo a multiplicar É que o dinheiro é consequência e pra nós nunca foi a causa Eu posso voar mesmo não tendo asa Mesmo nessa onda de asa Tipo o pescador na labuta Nego, ninguém me deu nada de graça Eu quero tudo, eu posso tudo, tudo nessa vida passa E o que me faz ser diferente é a vontade do início ao fim da caminhada Faça dinheiro, se mantenha Toda sorte do mundo que você já tem, meu filho Fé, força, foco, você é demais Vai que o mundo é teu, meu filho Somente seu Healthcare Wow, 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 wow Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, Deus Wow, 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 wow Uh, yeah Uh, strada na Baby Oh, Deus Uh, yeah Uh, muito cash na Baby Yeah Yeah, sir Jogo tudo na Baby Jogo Jogo, yeah Brinco com esse cash Yeah Não sei o que tu viu em mim Na moral, meu refrão cola tipo chiclete Gasta a grana de uma forma elegante E água na chance, essa porra até parece um hidrante Cordeína me faz mal, corre então Dois fingente, eles fazem blimbal Muito ouro no dente, isso é normal Nego, nego eu faço e estrago com a fal Meu relógio brilha mais que o sol Eu adoro esses peixes, fisgo com anção Fiquei rico, tão novo e não é futivo Cedo enrola, tá tipo caraco Prada na baby, ai meu Deus, ai meu Deus Muito cash na baby, cash, cash, wow Jogo tudo na baby, ah, wow Brinco com esse cash Vou pôr uma placa pra ela na entrada do morrão Bandida acertou bandida e foi golpe no coração Sei que gosta de Prada, gosta de Louis Vuitton Lucro forte com a minha banca e gasto tudo no cordão Tem milhão, gata eu sou chefão Tudo no meu peito eu faço, choveu chandão E as puta vai no chão, eu sou cubarão Tudo nosso, nada dele, sigo forte no refrão Quer tiro, tiro, tiro na cara dos verme Quer tiro, 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 não se intromete Mais que o papo e tu vende a droga dos moleque Eu sigo firme, filho, fumando minhas back Como eu te amo, Mary Jane Rio de Janeiro, eu e da X-Cramming Ela me odeia, eu como a filha do PM Eu sou o H-Cramming, Lenny Me confundem com bandida e como rockstar Ela é atriz, não ganhou o Oscar Minha glock tá na minha pasta Nunca julgue o livro pela capa Oi princesa, coro com coça com safadeza Eu casei com a piranha da realeza Fode dançando em cima da mesa É um sol, vai pescando As calica vai dançando Ai meu Deus, ai meu mano O chamã que tá cantando Se fudeu, quem traiu Quem cresceu, tá divulgando Eu sou o terror do rio Tubarão do oceano Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Quem traiu, se fudeu Meu relógio brilha mais que o sol Eu adoro esses peixes Fisgo com anzol Fiquei rico, tô novo E não é futebol Cedo enrola, tô tipo caracol Prada na baby Muito cash na baby Muito cash, cash Tudo na baby Na minha bem Brinco com esse cash Eu já vendei, neguinho Eu já vendei, neguinho Pode deixar que eu assumo Yeah Yes sir 075 meu nego Brinco que o Sache